Boa noite, Chico. Aqui é o Cleiton Biker, do Rio Grande do Sul. Cara, eu ultimamente morei no interior de Goiás, agora estou morando na região metropolitana de Porto Alegre e eu tenho visto que está na minha avaliação, eu tenho a minha opinião, talvez você tenha a mesma ou diferente, a sua audiência tenha uma opinião parecida ou diferente, mas eu queria entender qual que é a graça de cortar giro de moto. Vamos lá, tem várias tribos de motociclistas, de motoqueiros e tal, né, pessoal que faz manobra, não é a minha praia, mas eu respeito quem gosta de usar a moto que comprou, fazer do jeito que quiser. Como é que acha? Mas até entregador de pizza cortando giro de moto, eu moro do lado de uma oficina de moto, não tem sequer um dia em que no turno da manhã ou no turno da tarde eu não escute daqui da minha casa o corte de giro de várias motos. Virou isso uma praga, né, virou uma coisa assim fora do comum. Então até onde eu sei, isso aí estraga com o motor, estraga o motor da moto cada vez mais, né. Eu não sei se você já tocou nesse assunto ou o que você acha disso, mas muita gente não sabe que isso destrói com o motor, cada vez mais diminui a vida útil do motor você fazer esse tipo de coisa. Eu queria entender qual que é a graça do brasileiro de fazer um negócio desse. Forte abraço pra todo mundo aí. Outra pergunta que eu te faço é o que... Eu queria saber o que você sabe sobre a Vespa, aquelas motinhas, Vespinha. Eu vi uma no interior de São Paulo e fiquei doido nela. O que você conhece dela? Você é um cara que conhece bastante moto, né. E eu acho muito legal aquelas motinhas assim, mas eu não conheço absolutamente nada delas. Cara, então, eu quando era criança, eu via um colega lá da rua que ele tinha uma Vespa. Ele era bem mais velho do que eu, era criança e ele já era adolescente. E ele andava de Vespa. Ele não tinha nem... Eu acho que ele tinha 18 anos já. Eu acho que ele tinha. O pai deu uma Vespa pra ele. Cara, eu tenho uma vontade de rodar numa Vespa, mas a dos anos 80, 87, 88. Mas é meu sonho rodar numa moto dessa. Eu nunca rodei numa Vespa. Então, algum inscrito meu que tem uma Vespa, que mora aí aqui no Nordeste ou em São Paulo, em algum lugar do Brasil, que eu possa um dia ter essa oportunidade de rodar numa Vespa dos anos 80, por favor, me dê essa oportunidade. Porque eu tenho um sonho de rodar numa moto dessa. Aquela que tem o câmbio na mão aqui, ó. Aquela que você passa as marchas aqui. Gente, é muito legal. Então, eu tenho um sonho de rodar numa moto dessa, numa Vespa dessa. É um sonho mesmo. Porque criança eu já ficava louco. Eu achava... Eu sempre gostei de moto, desde criança. Então, eu ficava louco. Eu ficava olhando aquilo ali. E eu tinha... Eu ficava apaixonado. Eu sempre achei Vespa linda. E sobre o corte de giro... Cara, não tem explicação, né? Essa juventude de hoje é muito estúpida, né? Os mais velhos sempre dizem que a juventude é estúpida. Mas essa se supera. Porque com a rede social e a galera fazendo vídeo desse tipo de prática, os estúpidos seguem o gado, né? Então, eles vão e fazem junto. Porque pra eles é legal. Não tem explicação pra gente estúpida. Estúpido se reconhece. Então, eles vão e fazem porque isso é legal. Mas eu acho que... Evento de moto, por exemplo... Eu vou dar um exemplo agora como pai, tá? Não como cagador de regra. Mas, por exemplo, eu gostaria muito de levar minha filha no evento de moto. Eu não levo. Por quê? Porque não acho legal levar minha filha que tem 5 anos no evento que os caras ficam cortando giro. Minha filha não vai ficar confortável. Ah, mas ela tem que se acostumar. Não, então eu não levo. Não levo. Pais que têm filhos com sensibilidade auditiva. Eu não acho legal. Então, eu acho que pra um evento de moto, tudo bem. Tem barulho, gente. Tem barulho. Tem moto. Tem o som da moto. O ronco dos motores. Mas quando fica esse negócio de cortar giro, isso já extrapola. O evento em si, ele tem o som da moto. O som das motos, dos motores. Isso é normal. Tá? É muito normal. Mas quando aquele grupo se reúne pra fazer barulho de corte de giro, eles não estão pensando que isso deixa de ser um evento familiar. Acabou. Pronto. Vira baderna. Deixa de ser. E a própria organização desses eventos deveria conversar com os motoclubes, ter algum tipo de orientação pra quem participa. Gente, não façam esse tipo de prática. Por quê? Afasta as famílias. Porque, por exemplo, existem crianças com sensibilidade auditiva. Tem crianças autistas que não gostam desse barulho. Então, tem pessoas também que têm sensibilidade auditiva. E ninguém merece ficar acompanhando esse tipo de... Eu não acho legal. Sabe? Eu não acho que é tradicional do motociclismo. Isso é coisa de idiota mesmo. Então, eu acho que o início pra acabar com esse tipo de prática é nos eventos. Então, é evento de moto, tem que acabar com isso. Então, a organização tem que chegar e dizer assim, Ó, galera, não façam. Aqui é proibido. Se você fizer, você vai ser convidado a se retirar do evento. Mesmo que seja um local público, mas se tá lá fechado, restrito, vai ser convidado a se retirar do evento. Ou chama a polícia, pede pra poder parar, e a polícia vai lá e faz a intervenção. Porque já se começa nos eventos de moto. Se isso fica normalizado, aí todo mundo faz igual. Agora, o trabalhador das duas rodas fazendo isso, o trabalhador que faz isso, é um estúpido. Então, eu nem... Quando eu vejo um vídeo de um cara fazendo isso, eu vejo assim... É um merda. É um coitado o cara que faz isso. Porque é um pobre, pobre coitado, ignorante, que faz isso. E ele tá pagando a prestação da moto ainda. Então, é idiota. Pobre coitado, que eu digo pobre coitado mesmo, de mente mesmo, sabe? Não tô falando pobre de dinheiro, não. Pobre coitado mesmo. Pobre, um pobre de alma tá fazendo isso. Ainda tá pagando a prestação da moto. Então, é idiota. Mas eu acho que tudo isso tem que começar das organizações de eventos, dos motoclubes, sabe? Quando os eventos de moto começarem a proibir esse tipo de prática, evento mesmo, de corte de giro, a galera chegando lá cortando giro, e começar o próprio meio motociclístico, não é cagação de regra. São os motivos que eu dei. O evento deixa de ser familiar. Acabou. Não é um evento familiar. Não é um evento que dá pra você levar sua esposa, seus filhos. Acabou. Então, a organização dos eventos, quando começarem a proibir esse tipo de prática, e isso começar a se espalhar pelo Brasil inteiro. Tipo, ó, aqui a gente não aceita corte de giro. Se você quer fazer corte de giro, vá pra outro lugar. Se o seu grupo, o motoclube, ou o grupo de motos faz isso, aqui não é seu lugar. Vai embora. E isso começa a se espalhar por todo o Brasil. Essas práticas, elas vão ser marginalizadas cada vez mais. Aí a galera vai começar a olhar quem faz isso ser marginal. Marginal de ser marginalizado. Mas o que eu vejo é que nos eventos, isso pouco acontece. Então, eu não levo minha filha pra evento de moto por causa do barulho mesmo. Esse barulho excessivo de... Minha filha ia se assustar. Entendeu? Então, eu acho, enquanto essas práticas continuarem assim, é uma pena. A questão de empinar a moto, se for um show de wheeling, tá tudo certo. Um show num ambiente controlado e tal. Mas, por exemplo, recentemente teve... Acho que foi ano passado, ano retrasado. Lá no sul, foi... Não sei se foi em Santa Catarina. Foi um evento aí que foi uma baderna. Tipo, acho que foi ano passado. Virou baderna. Teve polícia, teve quebra-quebra. Teve um monte de problema. Por quê? Porque o evento deixou solto. Tudo isso começa nos eventos de moto, que acaba normalizando que todo evento de moto, todo motoqueiro tem que cortar giro. Quando os eventos, as organizações, as associações de motociclistas, os motoclubes, os eventos de moto, quando começar a parar com isso, tipo, recriminar, marginalizar, você vai ver que a galera vai começar a olhar assim, pô, pra que ficar cortando giro, cara? Ninguém merece. Tem que começar assim. Tchau, tchau. MENTRO FU FU MENTRO MENTRO FU FU MENTRO Feinzer FU FU MENTRO OO EWISH ESTEMS TO KNOW FU FU MENTRO FU FU MENTRO 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 MENTRO